Com 17 anos eu fui pro Santos É Pô, acho que foi a experiência Uma das experiências mais marcantes, assim Porque lá eu pude jogar com a Maurine Com a Maurine tem lá sei quantas Olimpíadas Copa do Mundo Eu vi umas meninas assim Que eu achava que eu nunca ia ter acesso E as meninas humildonas, assim, nos bastidores? Ah, são, cara, são Eu nunca encontrei alguém assim Que eu me decepcionei, sabe? De tipo, de idolatrar e chegar Ah, não é tudo isso Porque, tipo assim, aquela celebridade Aos olhos da mídia é uma coisa Mas nos bastidores ali é ser humano Que tá todo mundo ali Ah, com certeza, com certeza Não tem estrela lá dentro dos bastidores De ninguém olhar na cara de ninguém Não, eu Se você precisar de alguma coisa De uma amiga ali nos bastidores Mesmo que seja estrela Eu particularmente nunca vi isso Eu sei que acho que muito isso acontece No futebol masculino, né? A gente vê a história Até de cara que sai no soco Dentro do vestiário Eu nunca presenciei esse tipo de coisa A gente que é do feminino A gente é mais Companheira e solista com a outra Porque a gente entende A dificuldade que cada uma passa Então a gente tem que ser assim A gente acaba sendo mais companheira Não tem aquela historinha de fofoquinha De mulher no futebol? Ah, isso tem, né? Tem? Isso aí é normal Mas passa por cima, então Ah, passa Porque dentro de campo Você tem que jogar junto